Depois da entrega, vocês fazem algum acompanhamento técnico? Então, Simone, a partir do dia que as mudas saem da empresa, a gente consegue monitorar exatamente em que fase que ela está lá no campo, né? E aí a equipe de assistência técnica, né, que tem geragrônios, técnicos, agrícolas, aí eles vão ao campo sugerir essas adubações para o cliente, sugerir qual o procedimento que ele deveria ter, se está no momento já de fazer uma desbrota na planta ou não, se tem que tirar o primeiro fruto ou não. Hoje nós temos aqui na região quase 200 hectares de estufas. Então, a gente acredita que é por força desse trabalho, dessa assessoria técnica. Então, o que a gente percebe conversando com clientes que não tem isso em outras regiões, é que isso é fundamental para que ele tenha sucesso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti